13.3%, aquela porcentagem ali, vamos considerar como se fosse um 7, então ficaria 1337, né? Vamos ver? Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.NET e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins. Eu irei sortear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK, um kit case harded. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de R$ 2.000, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.NET, cupom que te dará 35% de bônus e, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit case harded, ou seja, de três skins extremamente lindas. E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, CSGO.NET é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachoro 1337. É o seguinte, guys, ó, mais um vídeo onde iremos abrir caixas e ganhar skins e vocês estão ligados como que funciona aqui a parada, tá ligado? Porque uma parte das skins eu irei sortear para vocês, mano, tudo menos eu sorteio, mano, pelo menos aí umas 10 facas no canal. Mais uma, me desculpem a palavra, de skin, então é skin pra caramba, mano, é sempre muita skin. Vou começar esse vídeo abrindo uma Magic. Vamos lá, gosto muito dessa caixa, caixa Magic, mano, é a caixa... É uma das caixas que eu mais gosto, embora agora, né, eu não tenha conseguido algo muito bom, né, algo bom, o que seja. Eu gosto da caixa, tanto que eu vou abrir mais uma. A caixa é realmente muito boa, rapaziada, sem caô, mano, a caixa vale a pena pra caramba. Ah, e eu tô falando, meu papi, eu tô falando, meu papi, tu vem com nós, banheta cheia a Doppler. Tá maluco? Eu, mano, vou abrir mais uma, foda-se. Foda-se. Não tem como ganhar uma banheta a Doppler e não abrir outra. Se ficar na AWP, tá safe. Não ficou. Suave, 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 suave. 24, vou abrir mais uma. Última Magic que eu abro nesse vídeo, prometo, prometo. Ah, suave, mas eu vou fazer uma parada, então. A banheta foi boa, os outros três itens não, então eu vou fazer um contrato aqui com esses três itens, ou seja, os três juntos somam 81 dólares, eu vou fazer um contrato, posso ganhar um item de 20 até um item de 324. Bora. É, não foi tão bom, mano, foi bem ruim, pra ser sincero. Tava ruim, agora parece que piorou. Vamos jogar aqui essa Jiggle. Qual a chance, mano? Qual a chance? Sejamos sinceros, qual que é a chance? 1.7%, mas quem arrisca não petisca? Arrisquei. E não petisquei. Só lembrando, utilizem o cupom DOG aqui no site, tá ligado? Tem que utilizar o meu cupom, porque o Thanos aqui é o cara que, mano, mais faz sorteios nesse YouTube para usuários do cupom no CSBullNet, mano. Tipo, não tô falando isso pra desmerecer ninguém, mas eu tenho que enaltecer aquilo que eu faço de bom, e realmente ninguém faz mais sorteios do que eu, tipo, tem sorteio em todos os vídeos de CSBullNet e tem um sorteio mensal ainda. Então, mano, pô, DOG, tá ligado? Vem com DOG, que, mano, DOG é DOG. Eu vou abrir uma caixinha de faca. Vamos ver o que a gente consegue as facas. Aí, nós tavam carregando. Agora estão... Chambra, maluco. Chambra, chambra, chambra. Profit, profit. É profit. Vou abrir até outra. Tô nem aí. Dá nada. Agora não é profit, não. Agora não é profit, não. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Pra vender? Deixa eu ver um item que eu possa tentar, tentar a sorte com o meu saldo. Deixa eu ver o que... Mano, ando tendo sorte com o Bowie. Vamos tentar uma Bowie aqui, ó. Coloco 135 dólares, eu tenho quase 70% de chance de conseguir uma Bowie de 180. É um lucro interessante. Vamos ver se dá bom. Easy. Easy. Slam. Easy. Nice. Nice. Eu tenho 160 dólares, velho. Vou tentar um item diferenciado agora. Eu vou tentar a Headline, porque... Pelo preço, essa Headline é uma minimal wear stat track. E Headline sempre tem uma probabilidade muito boa de vir com adesivos interessantes. Então, vamos tentar. Vamos tentar. Easy, maluco. Easy, maluco. Esses 56 dólares que nos restam. Eu vou tentar uma loucura. Se der, deu. Se não der, ok. Suave. 13,3%. Aquela porcentagem ali, vamos considerar como se fosse um 7. Então, ficaria 13,37. Né? Vamos ver. Suave. 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 Estou suave. No total, temos... Nossa. Easy. 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 Easy profit. Deixa eu solicitar aqui a retirada disso. Disso. E disso. A boi não tem disponível. Hum. O que eu posso fazer é uma loucura. Mas posso fazer. Quer entender isso? Isso daqui também. E tem que ter um aprimoramento, tipo, bem caro. Eu fiz isso em um vídeo recente e eu me ferrei. Dificilmente eu aprendo com as merdas, né? Mas... Essa tala o Marble Freed tá chamando e é uma probabilidade interessante, tá ligado? Eu posso tentar um item mais em conta. Mas sei lá, velho. Posso tentar essa luvinha, mano. Tá, eu não sei. Eu vou tentar, mano. Nossa, eu sabia que ia dar merda, velho. Eu sabia que ia dar merda, mano. 16%. Chegaram aqui os itens. Olha, temos... Nossa, mano. Ah, tá brincando, né, velho? Não é possível. Tem uma headline, Minimoware Stat Track. E é a melhor headline possível porque não existe headline Factory Yo nem pra WP nem para AK. E ela veio, tipo, Stat Track ainda, né? Minimoware Stat Track com 4 adesivos Lambda Holo. Mano, esse adesivo ele é muito insano, guys. Estouramos. Estouramos a boca do balão. Foda-se. Deixa eu ver qual é dessa baioneta. Float interessante. Float bem interessante. 0.009. A parte não tão boa é que ela é Phase 3, tá ligado? Mas é uma baioneta ainda. Então, tipo, é uma baioneta, pai. E o float tá bem legal. Vamos decidir o que a gente vai fazer com esses 387 dólares. Eu tô pensando em dividir em dois upgrades pra ficar mais safe, né? Pra ficar mais tranquilo, não correr tanto risco. Deixa eu ver qual é dessa tala. Uns 172 dólares pra 229,68%. Vamos ver, mano. Easy. Easy, easy, pai. Easy. Hoje eu percebi que minha sorte está com as AKs. Então, eu vou tentar outra AK, mano. Easy. Easy demais, inclusive. E eu acho que eu vou tentar mais uma vez essa AK, velho. Sei lá. Conseguimos. Vamos ver se eles têm disponível. Vai que, sei lá, vem outra com bons adesivos. Não sei. Faltam 28 dólares. Eu vou tentar transformar 28 dólares nessa baioneta Scorchid. 20%. É pra gastar a grana, mano. É pra gastar. Se der bom, deu. Se não der, não deu. Aí não deu. Suave. Caraca, desloguei do site sem querer, mano. Vocês viram? Foi mal. Desculpe. Então, deixa eu retirar aqui essa tala. Deixa eu retirar essa AK. Deixa eu retirar. Será que tem outra AK? Vamos ver se tem outra AK dessa. Já chegaram mais propostas? Acaba em vitrena de guerra. Mas vamos dar aquela inspecionadinha pra ver se tem um azul interessante. Cara, é gold game. Tipo, é uma battle scare gold game. Infelizmente, tá bem desgastada, mas é uma gold game interessante. E a outra headline veio limpa. Sem adesivo nenhum. Ela veio limpa, veio sem nenhum adesivo. Qual a vantagem? Que dá pra gente craftar algo interessante, tá ligado? Dá pra pensarmos em algo legal. Essa minha é minha. Tem nem como, mano. Esquece. Agora essa, pô. Que adesivo que eu posso colar, mano? Que craft que eu posso fazer. Rapaziada, vou fazer aqui um acordo com vocês. Pra um zoaro do CSGOnet, eu vou sortear essa AK-47 aquecimento de aço gold game. Mas, caso o vídeo ultrapasse 15 mil likes e 24 horas, aí eu sorteio a AK. Que é 100 dólares mais cara. A headline, minimal air, tá ligado? Mas eu quero 20 mil likes e 24 horas. Enquanto isso, eu vou garantir essa gold game pra vocês. Que tá zoada, mas tá com, né, dourado. E tem adesivos interessantes ali, ó. Adesivos da NIP de 2015. Adesivos antigos que irão valorizar. Pra participar do sorteio, me mande uma prova que você utilizou o cupom DOG no CSGOnet na DM do Instagram. Na direct, né? A direct é a palavra correta, enfim. Tem que me seguir no Insta também. E pra mim provar que você utilizou o cupom é simples demais. Clique no saldo. Depois vem aqui em histórico de pagamentos. Eu preciso de uma print sua aqui na aba de histórico de pagamentos. Manda print dessa tela pra mim lá no Insta. Se escolher uma pessoa, a pessoa escolhida vai ganhar AK douradinha. Mas caso o vídeo bata 15 mil likes, eu vou mandar a headline também, fechou? Na real, eu já vou até aceitar, mano. Foda-se. 15 mil likes é de vocês, mano. Tá no meu inventário. Ó, pronto. Sem desculpa. Deixa eu equipar essa casinha aqui com esse kit. Tenho certeza que a combinação será demais, mano. Vai ficar insano. Vou mostrar pra vocês que o bagulho vai ficar louco. E aí E aí É isso, vocês viram Ficou da hora demais Eu quero falar com vocês um pouco sobre esse adesivo O adesivo Lambda, holográfico, entrou no CSGO no dia 22 de março desse ano que ainda estamos, 2020 É um adesivo que faz parte de uma cápsula do Half-Life Alyx Cápsula qual? Ele é o adesivo mais caro Na história, as três vendas mais baratas desse adesivo no mercado da Steam Foram por R$25,49 no dia 16 de setembro Porém, em julho tivemos uma alta muito expressiva no valor desse sticker Onde mais de 430 adesivos foram vendidos por R$69,12 De lá pra cá, o preço caiu muito e agora aos poucos ele vem se estabilizando Mas por que será que esse adesivo fez tanto sucesso? ESL Major Katowice 2019 Aconteceu em fevereiro do ano passado E esse torneio contava com a participação de dois times brasileiros A FURIA e a MIBR No caso, o adesivo da FURIA Foi o adesivo que mais valorizou desse torneio Foi o primeiro Major da FURIA E seu adesivo holográfico hoje é anunciado no mercado da Steam A partir de R$340 Em março do ano passado, tivemos as vendas mais baixas Onde mais de R$1.100 foram vendidos por cerca de R$42,79 E em julho desse ano, a maior alta da história do adesivo Onde mais de R$100 foram vendidos, cada um por pelo menos R$501,47 O porquê desse adesivo ter feito tanto sucesso? Primeiramente, a Lobo da FURIA Não tem como negar que a Lobo da FURIA é muito bonita, chamativa E limpa ao mesmo tempo Ou seja, sem muitos detalhes que acabam poluindo a arte Além disso, o efeito holográfico desse adesivo é fenomenal O RGB é muito perceptivo, ou seja, Red, Green e Blue E por isso, esse adesivo fez muito sucesso na comunidade Lembro bem que na época, eu comprei cerca de 50 adesivos da FURIA Por R$50 cada Vendi cada um, valendo cerca de R$190 Já foi um baita lucro Porém, se eu tivesse esperado um pouco mais Eu poderia ter vendido cada um por até R$500 Mas, tive pressa, vacilei Enfim, o adesivo fez muito sucesso E não podemos negar que ele tem uma semelhança com o adesivo Lambda Minha teoria é que a Valve viu o sucesso do adesivo da FURIA E lançou um parecido Porém, um que ela possuía 100% dos direitos autorais Para quem não sabe, quando o adesivo da FURIA é vendido no mercado do Steam Parte vai para Steam, parte vai para Valve, no caso E uma parte vai para FURIA O adesivo Lambda faz referência ao Half-Life Alyx Que é um jogo que também é da Valve É a mesma criadora do CS Então, assim, acho que eles tentaram copiar o adesivo da FURIA E, em partes, deu certo Pois foi um adesivo extremamente bem aceito pela comunidade E ele tem o mesmo efeito holográfico O RGB é muito perceptível Enfim, por isso que eu tive sorte ao dropar aí essa Q47 Então é isso aí, rapaziada Vamos deixar 15 mil likes aí Para eu sortear aquela headline Minimal Air Start Track limpa Porque é a condesivo Lambda é do pai Já estou garantindo aí para vocês A Q47 Gold Jam Lembrando, rapaziada Aqui do canal Cachoe 1337 Todos os dias, dois vídeos novos Cara, se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO O canal do Thanos O canal do Cachoro É o melhor para você Enfim, é isso aí, manos Obrigado por terem assistido ao final Eu e o Rio vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Cachoe 1337 Falou E aí